olá pessoal bem-vindos mais nada de seu like aí você caiu de cara queda aperta o sininho aqui se inscreve no canal se inscreve no canal vai pô rapaz essa aqui é o seriado mais louco do mundo é o baby frame estamos já na versão 31 episódio 31 é o seguinte vou apertar o s aqui vocês verem como está aqui a nossa a nossa evolução tá eu estou aqui com já com 124 horas de partida 124 horas beleza o que eu estou fazendo nessas 124 horas gente bom a gente está com um aqui um bônus está aqui ó de afinidade que veio agora com a night wave da gente toma a quantidade de afinidades geradas para armas e do your frames excelente mas isso aqui veio no final de semana tá que a gente vai fazer o que eu estou fazendo na verdade é o que a gente lembra eu ainda estou aqui gente ó em urano tá que eu fiz urano eu vim agora pra netuno liberei todo netuno que eu posso fazer aqui liberar o terminal zinho tá eu vou fazer uma missão zinha mas eu vou fazer vocês aqui o que eu fiz e importante tá que é aqui em netuno e netuno gente vai dropar uma parte do loki aqui ó é aqui ó tá é o loki vamos mostrar pra vocês aqui ó na forja onde você vai comprar o loki primeiro você vai vim aqui ó no mercado tá vou colocar loki aqui loki beleza você vai estar comprando o loki o loki é um personagem excelente para quem você fazer sabe o que é espionagem porque você fica invisível com ele tá esse é o loki tá vendo show né deixa eu deixa o like esse cara é esse aí é ó minha preferência ivara limbo e loki os três são bom para eu poder fazer espionagem outras coisas tá depois eu mostro direitinho as build e tudo mais o loki ó e é 35 mil de crédito aqui sim ó tá 35 mil você compra não é esse telefone agora não né tio é bem na hora da live depois eu falo com você espera deixa eu cancelar aqui senão na live não depois um dia se fala beleza ó seguinte voltando aqui compra a o diagrama dele 35 mil beleza então vamos sair daqui rapidinho quais são as partes do loki vamos lá você precisar dessa parte aqui uma loki deixa eu pôr na minha forja aqui ó loki tá vocês podem ver aqui que já tá pronto tá vou reivindicar ó a gente vai pegar o chassis beleza o neurovisor e o sistema show tá agora eu posso construir tá depois pegar três partes vou construir aqui vai demorar três dias beleza agora onde você vai contar essas três partes que vocês viram construindo aqui é aqui ó vamo lá eu tô com uma arma pra roupa não precisa essa arma tá muito boa aqui é a celtra vamo aqui ó é em netuno aqui ó tá vendo aqui ó assassinato ó então assim o que tem aqui né vocês vão perceber que eu tô jogando eu tô fazendo o máximo que tem aqui o próximo beleza o próximo vai ser esse aqui ó vai ser plutão show eu não tô com muita peça agora de upar a mais cia eu vou fazer um vídeo agora mais tarde para ocupar mais cia 10 tá eu nem tentei ainda mas calma não se preocupa que eu vou fazer vou clicar aqui em assassinato tá depois vai ter alguém aqui esse aqui é bem fácil que são as hienas e é rápido você vai matar as hienas lá que tem tá e fica até o final gente que eu vou dar uma outra dica aqui também sobre as sobre sindicatos que estou liberando aqui que vocês entenderam um pouquinho mais sobre sindicatos o sindicato é um pouquinho chato então vou estar sempre mostrando um pouquinho mais a evolução do sindicato vocês entenderem um pouco mais o que vai precisar também tá vou apertar o ESC aqui e aqui é a missão de assassinato pegar o... eu tô com uma arma muito forte já eu tô com a celtra... ah só pediu a build da celtra né eu vou botar um novo aqui ó aqui eu fiquei procurando bater nada aqui ó se estourar esse vídeo aqui tem que achar um um terminal esse aqui não vai apertar o botão lá não vamos procurar as hienas... poxa ele já apertou o botão lá né apertou... ah não não botou não ali é só o... eu vejo o amarelinho achei que era... vamos lá... aqui não tem muita coisa vem com uma arma legal tá ou se quiser upar vem pelo menos com uma primária boa ou secundária tá que eu vou estar buildando aquários ó já tá a pessoa da hiena lá querendo falar comigo ó matou a hiena eu vou tentar... ó tá vendo essa aqui é a hiena né são hienas na verdade são duas tá vendo ó tem uma ali uma verde escura e uma amarelinha tá e eu acho que tudo muito rápido né ó lá vou mirar na cabeça nela lá vem cá tá com a porrada da hiena celtra vai tomar piabada sobrou alguém? acho que não e peguei se ela é louquinha ainda viu gente de presente rapidinho né não deu pro bichinho nem pensar nada né voltou a vida que tá aqui ó o voltizinho tá metendo bala rapaz essa celtra é excelente viu que os bichos não deu nem pra eles pensar né calma que eu vou mostrar pra vocês a build da celtra não eu fico de aqui bora e que vem isso e meu assim não foi difícil não pegar o Loki tá foi só pegar o negócio aqui já apareceu lá vamos lá e tem bônus aqui gente é o Loki mais os bônus fica aí fica no vídeo não vai embora não vamos lá poxa pessoal deixa também gente se puder aí deixa o likezinho né aperta o sininho inscreve no canal rapaz tem vídeo todo dia tô fazendo uma marata de maluco aqui é vídeo todo dois vídeos por dia e gente ó em breve voltar jogando sabe do que? valerante em breve mas vai continuar com o vídeo do Warframe viu vai ser vai ser uns bônus aí que só vamos lá que eu peguei de parte aqui ó pegamos o Loki diagrama beleza? da parte do chassis show? ó Oxygen dropou bastante aqui nano-sport o modo de controle tá tem umas coisinha bacana aqui mod tá zoado aqui uau eu tô rupando aqui então leve você não dá nem o padarminho daqui a pouco eu vou lá no santuário pra deixar a bichinha top aqui tá ó eu queria mostrar uma coisa pra você aqui sobre foco eu tava esperando uma outra fica aqui fica aqui não sai pode vir aqui Stalker vai tomar a piaba Stalker ó seguinte gente o que eu queria mostrar pra vocês tá vendo aqui ó nosso sindicato certo ó eu tô no 2 no 3, 3 e 2 certo quando eu for o padre maestria subir o escalão aqui em baixo tá vendo ó subir o escalão ó o que ele tá pedindo gente um catalisador certo e mais 100 mil de créditos tá mas eu tenho que encher aqui ó quando eu encher aqui tá beleza onde que eu vou fazer isso aqui mais rápido lembra que eu mostrei pra vocês de trocar a reputação eu vou fazer rapidinho aqui pra vocês ó vou clicar aqui ó vou visitar aqui ó Steel Meridian tá vou lá visitar e eu tô pegando bastante nas missões de sindicato os medalhões porque os medalhões dão muita reputação e você consegue ocupar muito rápido isso aqui né e eu tô pensando se eu pulo os 3 já até o máximo depois eu reverto é um trabalho mas vamos lá o NPC que vai trocar será que é um desses aqui? aqui ó conversar não você também não você também não você também não você esse aqui ó que tá sentado ó é você? coitado capisbaixo só aqui ó tá sozinho aí ninguém trocaria com você faz parte né ó eu preciso de 20 mil quase 20 mais de 20 mil se eu tenho alguma coisa aqui ó é isso eu tenho nenhum desse eu tenho 4 desse ó 24 vamos ver vou tacar de pau aqui ó no que eu tenho resgatar tudo 20 não vai dar ainda vamos resgatar tudo aqui tem mais não vai dar mesmo não tá 32 mil né mas deu pra dar uma adiantada ah eu não vou gastar isso aqui não deixa aqui isso aqui é difícil eu conseguir não gasta isso aqui não gente isso aqui é muito difícil tá não gasta não deixa aí vou sair aqui ó aonde você vai conseguir mais pontos gente ó que aqui já tá acabando o vídeo calma e você vai conseguir um pouco mais de pontos você viu que eu peguei o medalhões? aonde eu consegui medalhões tá vamos lá de novo sindicato certo eu preciso mais do qual esse aqui tá vendo ó né Steel Meridian vamos lá vamos fazer rapidinho vou fazer uma aqui pra vocês verem aqui ó vou apertar o cheat aqui ó aqui tá descendo alertinha aqui em cima ó agora sim tá tudo habilitado tá vendo ó o que eu tenho aqui são meus 3 sindicatos tá tem essas missões aqui tá essas missões dos 3 sindicatos e quero essa aqui ó eu sei tá interferência não é interferência vou pegar uma interferência aqui ó tá e vou fazer lá pra vocês verem ó talvez tem alguém ou não mas ela é rápida é rapidinho confia até o final aqui pra te mostrar provavelmente eu consigo achar os medalhões tá no chão lá e falta 4 mil lá 38 6 mil 6 mil acho que se eu achar todos os medalhões aqui do mapa talvez dê 2 é tem os medalhões caros né vou apertar esse aqui ó o que eu vou fazer aqui gente isso aqui tem mas é tão difícil achar esses medalhões mas a gente não vai achar os medalhões aqui não eu não sei se os medalhões vão estar espalhados no mapa confesso que esse aqui eu já não fiz muito mas tem id pra caramba no chão ó né se vai sair destruindo tudo aqui gente espero que o planeta não apareça né ok tem olha lá 1 viu eu vou tentar eu espero que o olha 2 2 vamos ver se tem mais aqui eu espero que ele não dê stat lá porque senão eu vou ter que vir na missão lá e largar o que tem aqui entendeu vamos lá por enquanto nada está aqui tinha um aqui acho que é um item nada ali nada ali sai destruindo tudo gente eu não quero chegar lá perto pra não acionar entendeu quero ver se tem mais pra cá ó eu estou um pouco distante eu estou olhando o mapa lá se não tem nada vamos ver aqui acho que não vai acionar não vamos lá nada aqui eu fico olhando mais um mini-mapo ali ó opa vamos ver se tem mais pra cá e tem muita estrelinha aqui também no mapa como uma missão não foi acionada olha outra aqui pô isso dá bastante diferença né eu não sabia que tinha e é fácil achar viu olha vamos lá pro cantinho eu não posso acionar essa missão ainda eu vou lá ai meu deus tem aqui tem lá porque se acionar a missão ave maria vou bater se acionar a missão vou ter que ir rapidinho lá vamos ver aqui ó tem um dedo aqui pra cima ah tem um detalhezinho não vem deixa eu olhar pro baixo primeiro fica ai não venha me atrapalhar não não tem ninguém assim na missão ainda vamos ver se eu vou achar vamos ver se eu encontro alguma aqui ó vou tentar achar o resto na só não passar perto né não passar perto não ativar é vou ativar já vou ativar aqui vai vamos lá vou ter que ativar a missão antes de vamos lá pegar essa aqui primeiro debaixo bom tá esperando o mapa gente agora eu vou ter que dar o que prioridade do mapa né e tentar fazer o máximo possível pô não tem ninguém aqui né geralmente tem uns caras que me seguem tem uns seguidores né vamos ver cadê os seguidores não tem nenhum seguidor sozinho mesmo eu e os bichinhos caramba ah tem um lance também dos espectros gente mas eu depois vou fazer um vídeo só sobre isso não sem vamos lá vou guardar a minha mana aqui pra poder tem mais espalhado né gente mas eu não vou conseguir a gente no b já no c no c e no b vamos lá ai eu fiz isso a gente tá aqui dentro vamos lá eu tô de olho aqui ver se eu acho alguma coisa no cantinho nossa sério ai não tem ninguém pra me proteger aqui vem comigo gente que isso aqui tá mais difícil viu olha eles estavam aqui no b eu vou ter que rodar o capiroto aqui pra conseguir isso aqui vamo lá essa torre é nossa vou dominar primeiro porque senão eu to de um lado e estão tomando do outro tá vendo ó eu não tenho nenhum seguidorzinho pra me ajudar e tem um que eu não consegui ativar lá tá vendo tá vendo tá vendo que eu nem sabia de roubar o lá estamos no no b ai não vou perder eu acho que dá pra salvar aqui ainda eu sei filha mas eu tenho que tomar conta de tudo aqui se eu to sozinho não tem um nome da bala né vamo lá vamo lá vult vult aqui eu to na frente ainda um pouquinho né ta osso mas então no d lá de novo salve aqui e teste é mas eles estão lá naquele tomaram conta daquele lado B de novo eu não consigo tomar conta das quatro né cadê você vai pra lá bom pelo menos eu não to com problema de munição né mas eu to com problema de tomar conta de tudo ao mesmo tempo vai 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 tá na C a C a C cadê essa peste cara aqui no meu barraco não vou conseguir achar as outras as outras a gente ta no B de novo vamo lá qual que ele foi lá toma conta da B vamo ver a B B B conflito conflito é você aqui e eu to sem radar de inimigo vamo lá conflito mas ele não ta tomado peste ai daqui peste ai enquanto eu tomo enquanto aqui ele tomou ele foi lá e tomou meu cadê você eu to guardando aqui gente isso aqui ó hum nossa senhora ta piscando luz aqui espero que aguente a luz ali ai ai ta piscando a luz aqui espero que não caia a força aguentou meu santo no break viu tá salvando minha pátria aqui no break que tem vamo lá bom ta apertado né mas eu to tomando controle né gente calma aqui vamo lá vamo lá eu tenho que pegar eu sempre tenho vamo com um amigo que vai ajudar bastante e eu não consigo nem tomar conta da área ali vai pra lá peste eu tenho controle de todas as 4 torres vou esperar acabar o tempo aqui e não vou matar eles ó show agora vou tentar achar os outros amoletinhos tá aproveitar que eles já ta meio no controle ali porque tem que achar mais um não é não é vou deixar o tempo passar aqui vamo lá não quero saber de vocês não quero saber dos meus medalhão me devolve o medalhão não ali também não tem deve ter lá embaixo quer ver vou ver aqui pra baixo que eu aproveitar esse tempo que ta aqui gente pra tentar pegar os medalhão deve ter mais aqui na escondida em algum cantinho nada aqui quer aproveitar essa hora ai que teria que matar eles vou ficar caçando os medalhão nada aqui deve ter um tempo né não achei nada assim deve estar lá embaixo vou ver sai pra frente vamo ver aqui no quarto de baixo ó nada 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 com essas coisinhas aqui um segundo vamo lá tomar conta do do meio primeiro vai vamo lá vamo lá esse meio esse aqui tão perto esse e esse aqui lá ó vamo rapidinho vamo rapidinho vamo rapidinho vai go 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 vai 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 vamo humm nenhum vai vou tomar conta do que lá vamo vai 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 se eu tivesse o teno eu poderia ir com o teno aqui ó vou fazer rápido aqui pra vai aqui depois daqui eu subo e pego o dedo na ponta lá deixa a minha arma carregada pra poder pegar umas balas ali no começo vai 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 aqui eu vou usar o tudo A torre capturada, começa a estragar o código agora. O inimigo capturou uma torre. A torre online. A torre capturada em uma torre. A torre capturada em uma torre. O inimigo capturou uma torre. Você tem capturado uma torre. Você capturou uma torre radio. Já pego aqui, já vamos. Aqui um toma do outro, vai indo. Sozinho é osso, não tem concentração total. Ah, cadê você? Sai daqui do meu barraco. Já tem um lá no D ali. Aqui embaixo. Sai daí! Cadê? Aqui, periquito! Ah, tem um bicho aqui. Aqui, aqui. Ah, mas que deslanzar, hein, tu? Ah, toma do outro mundo aí. Puxa, esse aqui deu trabalho, hein? Cadê? Ah, eu vi que eu perdi, porque eu fiquei aqui brigando. Ah, você também ia apanhar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um tomado aqui, eu tomo de lá. Ah, já consegui quatro de chopp. Vamos lá, dando ar. No caminho, já sai meter bala. Aí. É bom até que ele põe esse alerta aqui. Aí já vem uns bichos pra cá, já mete o bala também, mata tudo aí. Aqui. Cadê? Tem mais aqui? Vamos, vamos. Na B? A gente desceu ali. E eu vi ele descendo ali, quase que eu queria pegar no cantinho ali. Cadê o outro? Ah, também tá. Bala aqui, você também. Você tá atindo em mim. Uma festa. Morreu? Vamos lá. Estamos em controle total. Continuem lutando. Tôrra perdida. Ai, eu apertei o escudo. Vamos lá. Bom, mas já tá começando a ficar mais tranquilo, né? Aí. Eu ainda vou tentar achar mais um do medalhão, gente. Ainda vou tentar. Vem cá. Vamos andar agora. Ah, vem cá. Porcaria não. No ar. O ar? O ar tá lá na ponta, né? Vamos lá no ar. Tomar a ponta do ar aqui. Cadê mais? Cadê? Mete bala. Cadê? 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 Tá no C. Vai, 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 vai. Vem cá. Atenção no... Ah! Bom, aqui já vou conseguir, mas esse bicho também me empurra pra lá, hein? Vamo lá. Bom, beleza. Agora é o seguinte, gente. Eu vou tentar achar o medalhão que falta, entendeu? Vai ser difícil, porque aqui tem muita coisa, né? Vocês viram, né? Não acerti não, mas tem estrelinha. Sai, 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 não quero matar você não, eu quero pegar estrelinha, um medalhão. Tá lá, eu não fui aqui embaixo ainda, acho que aqui canto. Nada aqui, aqui também não, só isso aqui. Aqui temos aqui, nada, 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 nada. Bom, é o que deu para fazer foi isso aí gente, vocês viram né? Também foi um gameplay né? Deve vocês entenderem um pouquinho a jogabilidade dessa parte aqui. E por que eu escolhi o Volt no comecinho né? A bem que tem uma área lá que eu não fui né? Será que se você ficar com um bom tempo aqui eles vão ficar rodando ali? Porque eu já dei o teu tempo né? Não é, mas acho que não... Nada aqui né? Acho que foi só aquele comecinho lá que veio aí. Mas tá bom, já deu para conseguir já matar esse bicho aqui tudo? Já deixa o seu likezinho, seu joinha de novo né? Vou pegar mais um atalho aqui. Vamos lá, beleza. Um ponto de segundos. Mas vamos ver se o ponto que eu consegui vai ser suficiente né? Quem sabe já né? Eu quero ver qual foi que eu consegui. Vamos lá, a guia final. Você fazendo isso daqui gente, pegando... Vamos ver o que deu. Ah, dá pouco ponto. Foi só isso, sabe? A gente já pegou mais. Ah, então é o seguinte. O que a gente já vai ter que fazer aqui ó? Ficou um pouquinho extenso o vídeo, mas fazer o que? É bom vocês entenderem um pouquinho com o que eu fiz aqui ó. Tá vendo ó? Coloquei isso. Nossa, só 3? Foi um pouquinho. Todo o mapa, não todos, tá? Vamos mostrar para vocês aqui ó. De novo aqui ó. Quando você vai fazendo essas missões aqui, tá vendo ó? Ela já assumiu uma, tá vendo? E todo dia, acho que não sei se é as duas da tarde ou as quatro da tarde. Acho que é as duas. Não, tem 18 horas. Isso aqui vai ser, vai ser, vai dar um restart. Então você completa essas missões, tá? Mesmo que você zere tudo isso aqui, aí no outro dia tem mais pontos. E aí você tenta achar esses medalhões para você estar conseguindo upar mais rápido lá, tá? Porque se eu vim aqui ó gente ó, só para finalizar o vídeo, vocês vão perceber o seguinte ó, tá vendo? 35 mil. Então com mais 9 mil, um pouquinho mais ou menos 9 mil, eu consigo já subir de level e deixo também isso aqui no 3, beleza? Então é isso aí gente. Esse aqui foi um bônus do nosso sindicato, beleza? Likezinho, joinha e até amanhã pessoal. E se inscreve no canal quem já assistiu até aqui né? E deixe o likezinho. Falou pessoal!